Oi, alunos! Essa música, nós vamos estar utilizando um pano. Então, reserve aí esse material. Pode ser uma toalha, pode ser um lençol, uma canga de praia. Já precisa estar usando um tecido. Essa música se chama Pano Me Encantado. Então, esse pano é mais necessário disso. É, ele vai se transformar em várias coisas. Então, vamos descobrir nessa música o que esse pano vai virar? Vamos descobrir? Então, vamos começar. Seu pano é encantado, que não fazia o que eu ia mandando. Era uma vez um pedaço de pano, de pano, de pano. Um pano feliz encantado, que não fazia o que eu ia mandando. Seu pano é encantado, agora eu quero ver. Seu pano bem bonito, você pode fazer. Seu pano é encantado, agora eu quero ver. Seu pano bem bonito, você pode fazer. Seu pano é encantado, que não fazia o que eu ia mandando. Vamos começar? Essa brincadeira vai ser assim. Vou explicar para vocês. Vamos precisar de um tecido, tá? Ou uma toalha. Ou você também pode ver com a mamãe se ela pode arrumar um lençol. Ou uma canga de praia. E também uma coisa muito importante. Você vai precisar de um participante. Então, essa brincadeira é em dupla, tá? Então, eu vou estar chamando aqui o Pedro Gabriel, o meu filho, para contribuir nessa brincadeira. Vem, Pedro Gabriel, brincar com a gente. O Pedro Gabriel vai ficar na minha frente. E aí, nós vamos também utilizar brinquedos, tá? Então, separa aí, brinquedos, para participar dessa brincadeira. Vou colocar no chão esse brinquedo. Então, você vai esticar o material, que é, no caso, a Tia Priscila está usando um pedaço de tecido, né? Esticou esse tecido, você vai colocar o brinquedo em cima do tecido. Você precisa levar esse tecido até o cesto. Você também vai precisar de um cesto, ou uma vasilha, ou um balde, tá? Alguma coisa, para você estar levando esse brinquedo até o cesto, tá certo? Então, a nossa brinquedera já está toda pronta. Vamos começar? Então, vamos lá, Pedro Gabriel. Isso! Botou no cesto. Vou pegar mais um brinquedo. Botei no tecido. Leva até o cesto e vira. Muito bem! Agora, olha. Viu como foi fácil e divertida essa brincadeira? Faça em casa com sua família, tá bom? Queridos da tia, vamos começar a nossa educação física? Essa brincadeira, nós vamos utilizar revistas. Olha só. Revista. Se você tiver revista em casa, você vai arrumar no chão, como a tia Priscila fez. Se não tiver revista, pode ser com folha de jornal também, tá bom? Então, vamos começar. Para essa brincadeira, esse desafio de motor, eu vou chamar o Pedro Gabriel, o meu filho. Ele vai demonstrar para vocês, ele vai demonstrar para vocês essa brincadeira. Onde está o X no chão, para ele entender, e você também é em casa, que onde está a marcação no chão, é para pular com as perninhas juntas. Vamos fazer o Pedro Gabriel, essa brincadeira, vai. Isso, muito bem. Mais uma vez. Vem para cá. Olha, pode ser um pouquinho mais rápido, vai. Isso. Muito legal. Faça você em casa também essa brincadeira. Será muito divertido. Tchau. E aí E aí E aí O que é isso?